Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero estar esclarecendo uma dúvida de algumas pessoas que tem o cartão de crédito da XP Investimentos. Se você que tem dúvidas aí com relação à sua fatura, quando serão lançados os valores, as compras que você faz na sua fatura, se no mês atual, se no mês seguinte, é sobre isso que eu quero estar falando e estar esclarecendo algumas dúvidas. Então vamos lá, eu vou explicar aqui como você saber o dia do fechamento, o melhor dia de compra e o dia do vencimento da sua fatura. Você vai fazer isso pelo aplicativo da XP Investimentos e vai acessar lá a área de cartões. Então vamos abrir aqui o app da XP. Ok pessoal, eu abri aqui o aplicativo da XP Investimentos. Aí eu vou selecionar a opção cartão aqui, que na página inicial do aplicativo você vai encontrar a opção cartão. Então vai clicar aqui em cartão e vai abrir essa página aqui com os detalhes do seu cartão, vai informar aí sobre a fatura, limite, enfim, demais serviços. E com relação à fatura, aqui já me informa onde está a fatura atual. No caso aqui, junho de 2022, já me informa que o vencimento é no dia 25. Todo dia 25 é o vencimento da minha fatura. Desse mês aqui, dia 25 do 6. Aí, para mim saber o melhor dia de compra, aqui é o seguinte, data de fechamento. No caso, a data de fechamento da fatura. No caso aqui, é o seguinte, fechamento da fatura vai ser no dia 16, ou seja, um dia depois desse 15 do 6 aqui. Porque aqui até informa, compras feitas até o dia 15 do 6 estarão nesta fatura, ou seja, na fatura atual, do mês de junho. A partir do dia 16 do 6, todas as compras serão lançadas só no mês seguinte, ou seja, no mês de julho, no mês 7. Então, as compras que eu fizer até o dia 15 do 6 serão lançadas na fatura atual. Então, você já vai saber que o melhor dia de compra, no caso aí, é um dia após esse dia aqui, ó. Compras feitas até o dia 15 do 6, no meu caso aqui, você vai ver a data da sua fatura aí, no caso do fechamento. Então, se por exemplo, no caso, se tiver 5 do 6 na sua fatura aí, aí o melhor dia de compra é no dia 6 do 6. Ou seja, um dia após a data que estiver aqui, ó. No meu caso é 15 do 6. Então, o melhor dia de compra é 16 do 6. Todas as compras que eu fizer no dia 16 do 6 só vai ser lançadas na fatura seguinte. Então, dia 15 do 6 ainda vai ser lançado no mês atual, no mês de junho. A partir do dia 16 do 6 vai ser só para a fatura do mês de julho. Ou seja, você vai sempre ver essa referência aí. O vencimento você já vai ver aqui. E no caso aqui, o fechamento, no meu caso aqui é dia 16, o seu fechamento vai ser um dia após essa data que estiver especificando aqui. Então, é só essa dica por hoje. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu estarei respondendo. Eu espero que o vídeo tenha ajudado. E se ajudou, deixe um gostei. Isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então, é isso. Um abraço e até a próxima. Fui! Fui!